Olá, eu vou fazer isso aqui. Eu boto, mas eu sei que é um bom filho lá. Vamos lá para que vocês pensem que agora vocês não tem, eu não sei. Eu tinha gente que precisava de lança. É que o céu está lá, sei lá. Eu não posso entender que você foi genéia. Fica aqui. Vem, mamãe, mamãe. Ele é especial, ele é especial. Ele é especial que ganha de todos. Que especial. Deu certo, ele está até aqui na casa. Eu não sabia que eu não sabia que eu não sabia que eu não sabia que eu não sabia. Hoje eu já estou, então essa parte agora não viu. É, vamos aqui. Então, gente, eu sempre sou assim, eu vou fazer agora. Ai, melhor eu. Tchau, tchau.